Cinco pessoas investigadas por pedofilia foram presas hoje no Paraná. As prisões fazem parte da terceira fase da Operação Luz da Infância, realizada simultaneamente em todo o Brasil e também na Argentina. No Paraná foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Curitiba, Cascavel, Mandaguari e Maringá. Os policiais apreenderam um grande volume de CDs, DVDs e HDs externos, com fotos e vídeos de pedofilia. Além dos cinco presos, outras cinco pessoas também são suspeitas de armazenar este tipo de material. Mas ainda não há provas contra elas. Todos os equipamentos eletrônicos que estavam lá na residência desses outros cinco alvos, embora ali a princípio não houvesse situação de flagrância, a ponto da equipe policial verificar que ali de fato tinha, há grandes indícios que eles também tinham esses arquivos e podem ter deletado. Só que através do nosso Instituto de Criminalismo, eles conseguem verificar aí atrás desses arquivos a fim de que eles possam responder pelos crimes também.